Bom, se dentro de campo o Inter vive o momento de troca no comando, fora das quatro linhas, o Colorado pode ter problemas por ter utilizado e-mails adulterados na defesa, no caso do jogador Vitor Ramos. Essa notícia a gente traz pra você como destaque do site gazetesportiva.com. O STJD definiu, nesta manhã, o fim do inquérito aberto contra o Internacional sobre o caso Vitor Ramos. De acordo com o comunicado oficial da instituição, o Inter não foi responsável pela falsificação dos documentos. Mas, ainda assim, determinou o pedido de denúncia contra o clube, uma vez que este usou de documentação adulterada pra comprovar a sua tese. Um dos artigos no qual o Internacional pode ser enquadrado, por ter anexado ao processo as cópias, que além de falsas, faziam parte de uma conversa privada, é o 61 do Código Disciplinar da FIFA. Sendo assim, o Colorado poderia ser expulso das competições que disputa, ou ainda proibido de efetuar transferências. E, além disso, os dirigentes envolvidos no processo podem ser punidos e o clube gaúcho multado. De acordo com o setor jurídico do Inter, a denúncia é exagerada e eles não temem a exclusão do campeonato. Eles elogiaram a investigação, que descobriu a origem dos e-mails falsificados, mas eles se disseram tranquilos, porque isso não teria sido feito pelo Internacional. Os advogados de alguns dos principais clubes do país, com a exceção de Corinthians e Grêmio, enviaram ao STJD uma carta de apoio ao Inter e repúdio à maneira como o STJD está tratando deste caso. Ah, mas na hora de usar lá para tentar a vaga no tapetão, usou, né? Quer dizer, a Mafé já estava na intenção de permanecer na primeira divisão, utilizando-se do tapetão, que é uma vergonha. Total. É uma vergonha. Então, o Internacional, de alguma maneira... Nem que ele tivesse razão e nem que os documentos fossem sérios, por uma questão de honra do clube, honrar a camisa do Internacional, que foi maravilhosa, independentemente dos caras que hoje dirigem, já vergonhou de fazer isso. Isso já é nojento, já é coisa que o Fluminense adora fazer e que é um horror. Além disso, usou documento falsificado. Eu também estou na tua linha. Isso é um sistema político, é um esquemão, eles vão se acertar. Mas se for... Cumprir a lei? Não, e se for, se o Internacional for eliminado, que não vai ser, eu vou apoiar. Está na hora de tomar vergonha. Você usa um material... Você usa um pleito vergonhoso para a história do seu clube. Com documentos falsificados... Sabe o que eles deram a entender? Nós somos bobinhos e fomos enganados. E quem foi que enganou, então? Quem foram? Quem que fez? Não, foi eles pegaram esses documentos de uma transação com o futebol mexicano e tal. E alguém teria falsificado e passado para eles. Provavelmente eles compraram esses documentos de alguém. Sabe aquele esquema? Alguém falou assim, olha, eu tenho um documento aqui, pode te salvar. Mas deve ter comprado de alguém, alguém levou dinheiro. Então tem que entregar essa pessoa. E aí, tá bom, mas essa pessoa é um picareto intermediário. Aí o clube pega isso e apresenta como prova. E não tem culpa? Não, tem que ter, senão... Total, total, tem que detonar mesmo. No processo, se você apresentar documentos falsos, coisas falsas, vai ser sua responsabilidade. Outra coisa, imagina, e se colasse? Ia presubicar o time que ganhou a 10. Vamos imaginar, a gente aqui na condição de jornalista. De repente recebe um documento que incrimina A, B ou C do futebol. Aí você vem aqui, não checa, não checa. E vem aqui publicamente e fala assim, olha, tem o documento de que fulano de tal desviou X valores do clube. E aí comprovam que esse documento que eu tô mostrando é falso. E precisa ver também. Quem é que vai responder? E precisa ver por que é que esse documento chegou no clube. Se foi uma coisa assim, lúdica ou se teve dinheiro por trás disso. E aí vai adiantar eu falar que, ah, eu recebi esses documentos falsos, eu não sabia que era falso. Pelo correio, não sei quem mandou. Por isso eu entrei com a ação, ou eu fiz a denúncia. Não, gente, é. Responsabilidade total. É vergonhoso isso aí. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, quem avança para a próxima fase da Copa do Brasil? Inter ou Palmeiras? Tomara que seja o Palmeiras, né? Resultado no final do programa de hoje. E aí? Eu acho que com muito sufoco o Palmeiras. E aí, Fabio? Também a mesma coisa, acho que o Palmeiras se classifica no sufoco, mas classifica. Não descartou nem os pênaltis.